Olá amigos da história, estou de volta hoje com o vídeo, o cantor que o rei gostaria de ter sido. Todos nós sabemos que Roberto Carlos é um dos maiores cantores do Brasil, sendo recordista em vendas de discos, sendo reconhecido internacionalmente, sendo considerado por muitos críticos como o maior cantor e o maior artista do Brasil. Amigos, gosto muito do Roberto Carlos, mas não confundam maior com melhor. Mas a resposta que todos querem saber, quem seria o cantor que o rei gostaria de ter sido? Ah, obrigado por se inscrever no canal, eu sou Marconi Miranda. Segundo o jornalista Joaquim Ferreira dos Santos, grande conhecedor da música no Brasil, disse o seguinte, são palavras de Joaquim Ferreira dos Santos, que irei narrar. Pouca gente vai lembrar dele, mas tenho certeza que Roberto Carlos, em sua cobertura na urca, acendeu uma vela de saudade e agradecimento pelo centenário desse grande cantor, em 2020, quando completou os 100 anos de sua morte. Ele era o cantor que o rei gostaria de ter sido. O baiano Anísio Silva foi o primeiro artista brasileiro a vender um milhão de discos, em 1960, com Alguém Me Disse. Cantor romântico de amores quase sempre fracassados, ele foi na contramão do que faziam seus pares daquele momento. Ao invés de aumentar o volume e mandar brasa numa voz tamanha, como a de Nelson Gonçalves, ele simplesmente baixou o tom. Há quem diga que foi o primeiro brega a fazer muito sucesso. Mas é maldade, preconceito e desinformação taxar Anísio como um cantor brega, não querendo desmerecer a classe. Mas Anísio foi um grande astro. Anísio Silva era um sentimental que misturou bolero com samba-canção, uma solução em que cabia toda a parada de sucesso do final dos anos 50. Só que Anísio fez isso do seu jeito. Tinha um charme original, um cantor de massa, sem truques popularescos, infelizmente desconhecido nos almonarques intelectuais da música brasileira. Desconhecido por muitos, passam por ele como se fosse um desafio do destino, como se fosse um simples cantor. No entanto, Anísio Silva conseguiu o mérito de ser aplaudido cantando baixinho em pleno palco auditório de Emília e Marlene, na Rádio Nacional, na Praça Mauá. Se Orlando Dias, seu concorrente, rasgava literalmente o paletó nas apresentações, com o cuidado de antes puxar o lenço para abafar supostas lágrimas, Anísio sequer se movimentava em cena. Nas letras das canções assinadas por ele mesmo ou Evaldo Correia e Jair Amorim. Ex-balconista de farmácia na Bahia, andava pela noite carioca desde 1952, mas apareceu para o sucesso apenas em 1958, aos 38 anos de idade. Foi no mesmo momento que João Gilberto, na companhia de artista da elite carioca, apresentava o sussurro à música brasileira. Porém, Anísio Silva fez algo parecido, porém, para o povão. Descrito como uma voz natural, na emissão zero de impostação, cantava como se estivesse próximo de conversar, sem mais aquela exibição macha do gogó nas alturas, como o ébrio Vicente Celestino. Era diferente também, por ser mulato, no momento em que o preconceito estrutural da sociedade brasileira deixava a música romântica como gênero exclusivo aos artistas brancos. Infelizmente, né, meus amigos? De resto, seguia único e original, como uma das mais marcantes tradições do canto nacional, a voz embargada de quase choro. Assim também cantava Orlando Silva e Heracide Almeida no início. Mais tarde, Roberto Carlos continuaria cantando do mesmo jeito que Anísio Silva. Porém, é claro, Roberto Carlos seguiu um estilo próprio mais tarde. Em 1958, início dos anos 60, enfrentando a concorrência da bossa nova, do samba-lanço, da pré-jovem guarda e rivais próximos, como Altemar Dutra, o baiano enfileirou os sucessos. Interesseira, quero beijar-te às mãos, sonhando contigo, onde está agora? Tu somente tu, devolva-me, não digo nome, tu foi ilusão, entre outros grandes sucessos. A garotada da bossa nova da zona sul estava em cena, cantando a felicidade. O barquinho, o chega pra lá na saudade. No subúrbio, os primeiros roqueiros tomavam banho de lua e chamavam de estúpido cupido. No meio disso tudo, Anísio Silva, com a voz carente e anasalada, fazendo sucesso. Mais tarde, o rei seguiria, cantando parecido com Anísio, como disse. Anísio, sem postar a voz no meio de grandes ídolos, cantando baixinho, fazia muito sucesso. Até o ano de 2020, já tinha comemorado os 90 anos de Dolores Duran, os centenários de Roberto Silva, Lisete Cardoso, com fogos especiais de TV e páginas inteiras nos jornais. É uma pena que, elegantemente, melancólico, o Anísio Silva foi simplesmente esquecido. Talvez ele tenha sido lembrado, neste dia do centenário, apenas por uma vela no apartamento de Roberto Carlos, que sempre o apontou como ídolo e referência. Apenas em 1994, Gal Costa regravou Alguém Me Disse, e desde então ninguém mais lembra dele, exceto eu e vocês que estão assistindo, é claro. O que aconteceu foi o seguinte, Anísio foi jogado para escanteio, por ter aparecido no momento em que a bossa nova estabelecia critérios para a MPB, chamando de mau gosto o que lhe era estranho ao banquinho e ao violão. Anísio, então, simplesmente, como disse, foi jogado para escanteio, por ter sido taxado como brega. Também com o início da jovem guarda, Anísio já tinha mais de seus 40 anos, e isso também acabou prejudicando sua carreira. Estas foram as palavras do grande jornalista Joaquim Ferreira. Agora vamos conhecer um pouquinho da vida do grande Anísio Silva. Anísio nasceu no dia 29 de julho de 1920, numa fazenda, hoje pertencente ao município baiano de Rio do Antônio, na época território da cidade de Calulé. Antes de iniciar carreira artística, foi balconista de farmácia. Anísio Silva iniciou sua carreira em 1952, no Rio de Janeiro, já no estilo romântico. Em 1957, assinou o contrato com a gravadora Odeon, na qual viveria a melhor fase de sua carreira. Nesse ano, seu primeiro grande sucesso, Sonhando Contigo, título também de seu primeiro LP. O segundo veio dois anos mais tarde, intitulado Anísio Silva, Canta Para Você, da qual se destacou a Guarania, Quero Beijar-te as Mãos, de Arsênio de Carvalho e Lorival Faissal. Mas o grande estouro de sua carreira veio em 1960, com o lançamento do disco Alguém Me Disse, quando vendeu mais de dois milhões de cópias deste disco, tornando-se o primeiro cantor do Brasil a ganhar o disco de ouro. A faixa título Um Bolero, de Jair Amorinho e Edivaldo Gouveia, tornou-se o maior sucesso da carreira de Anísio. A música foi regravada pela cantora Gal Costa, como disse. Após seu grande sucesso, Anísio Silva voltou a gravar, ao longo de sua carreira, inúmeras músicas da dupla, Jair Amorim e Edivaldo Gouveia. Gravou também mais dois LPs pela Odeon, Só Pensa em Ti e Canção do Amor. O último disco do período veio em 1964, intitulado Estou Chorando por Ti. Após esta data, ficou afastado da vida artística por um período de três anos. Em 1967, retornou com o LP Lembrança de Você. Em 1968, foram seus últimos trabalhos pela Odeon, afastando-se novamente para dirigir uma casa noturna de sua propriedade no Rio de Janeiro. Voltou esporadicamente à carreira artística, fazendo alguns trabalhos de vez em quando. Anísio Silva, em sua carreira, vendeu mais de 10 milhões de discos. Mesmo assim, ele foi praticamente esquecido. Anísio morreu no Rio de Janeiro de infarto em seu apartamento, no bairro do Flamengo, no dia 18 de fevereiro de 1989. Ele foi sepultado no cemitério São João Batista, em Botafogo. Anísio teve dois filhos de seu único casamento, sendo seu filho, Vini Silva, produtor artístico e cultural, continuador de sua obra. Esta foi a história de Anísio Silva, o cantor que inspirou o rei Roberto Carlos. Ah, obrigado por se inscrever no canal. Eu sou Marconi Miranda. Até o próximo vídeo. Eu voltarei. Até o próximo vídeo. Tchau.